O que que deu na cabeça? De onde vem a sua inspiração pra fazer direito? É... Falta de opção. Eu sempre quis fazer teatro. Falta de opção? Eu sempre quis fazer teatro. Porque... Você sabe, né? Vai ser legal, você... Não, é... É difícil. Hoje em dia, é bacana ser gay, né? É trendy. Mas na minha época, era proibido. Então, quando a gente é gay, nascido nos anos 80, numa cidade pequena do interior, a Itapira. A Itapira? Itapira, Itapira. Então, quando a gente é aquele... É a bichinha enrostida do interior, a gente faz teatro. Sempre. E eu queria fazer teatro. Você fazia umas peças quando você era criança? Fazia, fazia. E você interpretava quem? Um monte de coisa. Muita coisa, é. Então, eu queria fazer teatro. Mas aí, eu precisava sair de Itapira. Mas eu precisava sair de Itapira e ter dinheiro para me manter. E teatro não dava. Então, eu fui fazer direito. Mas eu não queria fazer direito. Eu fui fazer direito porque eu queria fazer Largo São Francisco. Óbvio. Porque era o berço dos grandes artistas brasileiros, né? Paulo Altran fez Largo São Francisco e tal. Então, eu fui fazer direito achando que um dia eu ia fazer teatro. Eu ia ser ator. Eu ia ser cômico. De certa forma, você... E aí, eu me tornei advogado, pós-graduação, mestrado, doutorado. Agora, eu estou fazendo docente. Advoga, advoga, advoga. E aí, eu esqueci. Pô, a minha cena é essa, né? Meu destino é esse. Aconteceu que esse ano eu fui parar. Na Jovem Pan. Na Jovem Pan. Não, mas eu quero saber antes da Jovem Pan. A minha curiosidade sobre sua vida é... Vem de muito antes. Eu queria saber como é a sua relação com a sua família. Você se descobriu gay quando? A gente... É errado falar... Não, não, não. Não, claro que não. Não é errado. A gente se descobre. O que que é gay? Gay é... Eu vou para os seus livros depois justamente por isso, tá? Gay é você ter atração sexual pela pessoa do mesmo sexo, tá? Nós temos que definir as coisas. E quando é que a gente descobre atração sexual? Na puberdade. No caso do menino, a ereção diz tudo. Ok. Então tem gente que mente, tem gente que tá... Mas o fato é o seguinte. Sim. Quando você tem... Você entra na puberdade e você sente atraído por um menino do mesmo sexo, você sabe que é gay. Então com 11 anos de idade, você já sabe se você é gay ou não. Não fica... Às vezes você luta contra, às vezes você não conta, Às vezes... Você experimenta... Eu não sou bissexual, mas não sei como que é ser bissexual. Você tem atração pelos dois sexos. Eu não sei. Eu posso falar por mim. Eu sou gay, black, platinum, diamond. Né? Então eu sou o viado clássico. Não, eu desde a minha primeira atração... Black... Black, platinum, diamond. Aquele cartão assim que só os imaculados... Tem, ok. Então é, na puberdade, né? Com 11 anos, na primeira ereção, você sabe se você é gay ou não é gay. Você chegou a contar para os seus pais, para o seu irmão, para alguém? Como é que foi isso? Não, não, não. Porque você começou a conversa falando que ser gay nos anos 80 era difícil e tal. Não, meu irmão era sacana pra caralho. Nossa, meu irmão não estava... Você tinha uma boa relação com ele? Não, eu tenho uma boa relação com ele hoje. Sério? É, meu irmão era fofoqueiro, Matheus. Matheus, fofoqueiro. É, nossa, ele era ruim pra caralho. E... Tanto que... Quando eu comecei... Não posso falar mais nada. Quando eu comecei a fumar cigarro... Quem foi contar para a minha mãe que eu fumava cigarro? E... Você tinha quantos anos que você começou a fumar? 16. E... Ah, de gay. Antigamente, as crianças não sabem disso. Mas na era da internet discada... Certo. Né? Que as crianças não fazem ideia do que seja. A gente ligava o computador, ligava... A gente tinha, a gente se dialogava pelo Mirk. O que era o Mirk? O Mirk era um programa que você pegava o disquete, punha no computador, baixava o Mirk. E era uma geringonça que tinha os canais. E tinha o canal gay SP, gay Brasil, etc. E a gente se conhecia. A gente se descrevia. Ah, como é que você é? Ah, eu sou assim, eu tenho 1,92m. E eram assim as conversas. Era um Tinder menos sofisticado. Não tinha foto, não tinha vídeo. Era só palavras. Só palavras. Só palavras. E o meu irmão, quando ele achou no computador coisa que eu falava nesse canal, ele foi contar também. Caramba, o Matheus não segurou nada pra ele. É, linguarudo, candinha pra caramba. Candinha, candinha. Qual foi a reação da sua mãe? Não, mas eu só fui descobrir isso muito tempo depois. Quando eu tinha 23 anos, eu já tava fora, já tava em São Paulo. 23, é, já era formado, já trabalhava, me sustentava. Com 23 anos, já tinha que estar no computador. Aí um dia eu tava lá, tá lá em casa, lá. E meu pai perguntou num jantar tal, você é homossexual? Eu falei, sou. Aí ele começou a me dar um sermão. Aí a hora que ele acabou... Mas eu lembro que eu falei tanta porcaria pro meu pai, pra minha mãe. E depois eu fiquei seis meses sem falar com ele. Com os dois. Com os dois. Tanto que a minha mãe ligava no escritório onde eu trabalhava. E a secretária falava assim, fala pra minha mãe que eu tô nesse número. Aí eu passava o número do IML. Passava o número do IML? IML. Eu castiguei muito os meus pais. Caramba, cara. Eu castiguei muito. E depois a coisa foi se conformando, né? A relação foi melhorando. Pra sorte deles, né? Porque você imagina hoje em dia, né? No interior assim, ah, fulano e tal. Ah, ele é filho de fulano e fulano. Hoje meu pai e minha mãe... Ah, eles são o pai e a mãe do Paviná. Então, pra sorte deles, eles aceitaram bem. É, você tem um perfil vingativo, então. Você ficou ali. Tenho. É? Mas isso vem de berço já ou não? Olha, eu sou italiano e brasileiro. Eu sou escorpião. Então, é... Meu Deus do céu, Paviná. Tenho um perfil vingancinha.